Qualquer momento a partida para esse sétimo par do programa, Grande Frêmio Mega Race 2012. Hoje é a partida para esse sétimo par, agrupados os competidores. Pela baliza 2 nós temos o Insult Gold, em Açã Gold pela 3. Muita briga pela primeira colocação. Aqui por fora nós temos o Inca Gold. Vamos lá, o representante do AJS vem com facilidade. Na primeira colocação, Insult Gold. Depois, em Açã Ver, em Açã Gold e os demais. Aqui por fora, Inspetor Aprios. Foi a ordem de chegada deste sétimo par do programa.